A minha preocupação principal a essa altura, eu lhe confesso que não é o rife do ex-presidente e da ex-primeira-dama. Eu penso que muito mais importante do que isso é, por exemplo, o depoimento do comandante da Força Nacional. Nessa reta final, nós temos que ouvir, além da Força Nacional, os financiadores. Os financiadores ainda não vieram à CPMI e é importante. Existem alguns convocados e nós precisamos fazer com que essas pessoas venham à CPMI para a gente saber quem foi que pagou os atos que aconteceram aqui no dia 8 de janeiro e os próprios acampamentos, etc. Então, na minha visão, o foco da CPMI nessa reta final deve ser para trazer a Força Nacional, trazer os financiadores. E já tem aí, além disso, a convocação do Braga Neto, que deverá ser ouvido na próxima terça-feira.